Era uma manhã linda na ilha de Sodor. O ar estava fresco e não havia uma nuvem no céu. Thomas, dei um excelente tunado em você, meu amigo. Disse Sir Topham Hatt. Puxa vida, obrigado. Assim que eu colocar os freios de volta, você vai estar novinho em folha. Peraí, por que estou andando? Sou eu que estou me mexendo ou as árvores? O que tem em meus freios? Você tirou o quê? Ai, minha nossa, eu não consigo parar. Ah, com certeza é por isso que eu não tenho amigos de verdade. Cuidado, estou sem freios! Gritou Thomas. E de fato, ele estava sem. Thomas, o trenzinho em velocidade máxima. Tá legal, desembucha. Bom, parece que Thomas está fora de controle e não podemos pará-lo. Por que eu não posso parar? Aqui é Harold, o helicóptero. Como posso te ajudar? Perguntou Harold. Harold, é o controle. Preciso que você atire no Thomas e tire ele da ferrovia. Atirar no Thomas? Por que? Eu não consigo. Thomas é meu amigo. Bom, o seguinte, teu amigo vai bater em cheio numa cidadezinha próxima. Por isso que eu nunca trabalho com máquinas que falam. Bom, é como dizem, nunca mande um helicóptero sorridente fazer o trabalho de um astro de ação. Ninguém diz isso! Qual é a carga dele? Perdão? Thomas, a carga dele! O que ele está carregando? Nada muito perigoso. Travesseiros, queijos finos, uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear? Ah, e queijos finos. Puxa, tá me ouvindo direito? Tá, beleza. Vamos lá. Eu tenho um trembão pra pegar. Oh, oh, isso é terrível. Isso é tão supiva, McQueen. Eu não disse? É ótimo viajar pelo mundo. Me desculpem por isso. Eu não posso parar. É um probleminha médico. O quê? Eu vou trabalhar com ele? Eu já disse que eu trabalho sozinho. Eu gosto de você. Olha, ninguém conhece a ferrovia melhor que o Percy. Beleza. Tenta me acompanhar, Júnior. Você é muito legal. Ah, alguém me ajude! Harold, o que está fazendo? Desculpe, Thomas, mas eu tenho hélices para sustentar. O que deu naquele helicóptero maluco? Não sabe que se acertar aquela bomba, a gente está perdido? Eu gosto de nuvens. Pois é, eu também gosto. Olha, até que nós dois não somos tão diferentes. Estou vendo, Thomas. Acelera. Thomas, estamos chegando. Rápido! Graças a Deus. Se você não tivesse me parado, eu ia destruir a pequena vila das Moranguinhos. Ué, por que eu estou... E ninguém se arrependeu de suas escolhas. Fim. Direção de dublagem. Guilherme Briggs com as vozes dele.